E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Destiny 2. Um novo glitch, hein? Pra pegar o emblema do tesouro secreto, bora lá? Eu vou aprender agora. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos lá em Orla Amaranhada. E Fogo de Saturno. É bem aqui. O lugar mais próximo pra gente pousar é Embarcadouro dos Ladrões. Muito perto. Bora. Bora, partiu. O lugar mais próximo pra gente pousar é Embarcadouro dos Ladrões. O lugar mais próximo pra gente pousar é Embarcadouro dos Ladrões. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Chegamos, hein? É esse baú aqui, hein? Atrás desse emblema aqui. Bora. O caminho é aqui, hein? O caminho é por aqui. Sobe o morro aqui. Oita, tá difícil aí. Cadeira. Subiu aqui. Nesse pulo, a esquerda aí, ó, tem uma passagem. E é por ali, hein? O glitch. Você pode tentar, né? Com a domínio da salvação. Se não conseguir, você vai ter que usar a magia de Stase. Tem jeito. Vamos lá trocar por a magia de Stase. Aí. Vamos ver se vai precisar melhorar aqui. Salto. Aí, vai ter que trocar pela... Por essa aqui. Ela solta... A Stase fica no chão ou no teto. Cada um vai usar na parede. Ela jogou ali. Beleza. Bora. Aí tá a entrada. Putz. Consegui. Aí. Bora, bora. Opa. Pegarzinho. Aí. Passamos. Agora lá tá o baú lá. Tá vendo? Vem dali. Agora tá o baú. Bora. Bora, vai. Bora. Aí, consegui dar o pulo. Opa. Tá no escuro mesmo, hein? Bora devagarzinho. Circulando aquela... Aquele... Telhado falso ali, ó. É de boa. Bora. Você não vai cair lá dele e tá o baú, hein? Ó, tá vendo? Tem um telhado transparente. O que é que se dá pra descer. Bora. Aí está o baú. Vou pegar o tema, hein? O emblema. Tesouro secreto. Opa. Tá vendo? Não deixa eu pegar, tá vendo? Ah, o parede transparente aí. Na parte de baixo, ó. Opa. Não tem nada, hein? Aí. Ele tá pegando o pulo, né? Aperta o pulo aí. E o quadrado. Opa, peguei, ó. Tesouro secreto. É isso aí. É isso aí. Felicidade. Ihuuu. Bora. É isso aí. Agora vamos ver nosso emblema, né? Sério, louco. Show de bola. Bora. Ali, hein? Vamos lá. Oh, vamos nesse emblema aí. Tesouro secreto. Que? Secreto. Tesouro secreto. Sem problema. É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica aí, dá joinha. Comparte e se inscreva no canal. É nóis da lã. Band. De todo o povo brasileiro.